Tanto o Túlio quanto o próprio Daniel, qual é a pressa? Claro que tem pressa. O mercado imobiliário tem pressa. É o mercado imobiliário que definiu dentro da prefeitura o que ele gostaria de ter de território para construir. Isso, em boa parte, me lembra, e não vou fazer nenhuma discussão de gabarito, porque eu acho que, sob o ponto de vista técnico, o Rogério sabe o carinho e o respeito que eu tenho com você, nós vamos ter que fazer uma comparação geral entre o que nós aprovamos depois de muita discussão com aqueles painéis, do Burd, Pedro Tiba, etc., nós vamos ter que fazer uma comparação entre o que nós definimos com muita discussão, muito mais discussão do que nós estamos fazendo hoje, e o que está sendo definido com alterações na lei de uso e ocupação do solo. Nós temos que ver a coerência que existe entre essas duas leis, que existe e o que está sendo proposto. Na minha cabeça, esse atropelo muito parece aquela reunião que o Bolsonaro teve com os seus ministros, e que um determinado ministro do meio ambiente diz assim, olha, nós temos que aproveitar, que está todo mundo prestando atenção na Covid, para passar a boiada. Por que estava cheio antes e não está tão cheio hoje? A de Vaz já foi um pouco melhor, se comparar, o Rogério estava lá, e nós vimos isso. A população mudou, como o Daniel falou, como o Túlio falou, mudou o seu hábito. A pandemia fez com que vários de nós alterassem alguns casos sem perceber o seu comportamento, ficando mais em casa, pouco a ver as suas aglomerações para não se contaminar, e é evidente que neste ambiente, em que o isolamento foi corretamente proposto para a maior parte de nós, nós não tenhamos a mobilização que gostaríamos de ter. A isso se soma, a essa realidade concreta da pandemia, se soma a ausência total de divulgação. Por exemplo, eu perguntei ao Cal, por que o nosso pessoal da TV Câmara está aqui? Quem está pagando essa infraestrutura aqui? O que eu saio é a Prefeitura, não é? A Câmara. O Cal falou para mim que não está pagando isso. Não, o que eu saio é a Câmara. Ele me disse que quem está pagando é a Prefeitura, esse pessoal trabalha para a Prefeitura. Isso não tem relevância. Eu estou dizendo, em que a audiência pública da Câmara, em que a infraestrutura da TV Câmara, que nós temos o ano inteiro, não está sendo usada, mas rapidamente nós conseguimos ter o apoio da infraestrutura, que é bom, da Prefeitura para fazer audiência. Foi isso que o Cal me falou. Desculpa, só para contribuir. Na verdade, essa equipe, ela já trabalha com o governo. Sim, exatamente. Então, o governo está passando a rata de trazer para servir a Câmara. Sim, sim. Mas quem está pagando a infraestrutura deles é a Câmara ou o governo? Percebe o que eu estou falando? Porque, na realidade, é necessário fazer um conjunto de audiências para que nós possamos, rapidamente, acabar com esse processo. Tem um companheiro que a gente tem que respeitar enquanto movimento comunitário, que é de Varsha, Sidney, da Preserve, que vários de nós conhecemos, que disse categoricamente na reunião de Varsha, talvez tenha sido, do movimento popular, a intervenção mais relevante. De que adianta, Daniel, Túlio, Paulo Velasco, que está ali atrás, de que adianta a população vir, quanto motivada a vir, contribuir, 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 e tal qual disse o companheiro na audiência de Varsha, nada, absolutamente nada, ser considerado. E, pior, algumas pessoas, inclusive o Atratino, se a minha memória não está enganando, dizendo o seguinte, ou o próprio Barandir, estou aqui para ser convencido de que esse projeto não é ruim. Ora, se eu tenho, na retórica, o respeito pela população, nós temos, sim, fazer toda a síntese das contribuições que estão acontecendo, e vamos ter que ter muita discussão na Câmara, porque a discussão na Câmara não vai ser de seis minutos, nem três minutos para a população. Nós vamos ter que fazer a síntese de todas essas contribuições, as adequações e as comparações entre o plano diretor, que nós aprovamos com muita discussão, e a lei de uso e ocupação do solo, que muda, sim, todos os parâmetros da cidade. Eu, sinceramente, sou vereador pela primeira vez, em 2001. Para mim, nunca teve, e não é o fato de eu ser, Daniel, engenheiro, ou a Cintia, minha assessora, ser arquiteta, nunca tive nenhum problema em tratar a fração urbana. Todas as frações urbanas, inclusive aquela que o Conte Bitegur fojou para fazer a estrada Chácara-Froz, que era um gabarito de 970, passou para 1470, e roubou do povo de Niterói 5 mil metros quadrados para nós fazermos em mirante. Se a população, para além dos limites quantitativos desta audiência, não analisar exatamente quais são os impactos, só vai reclamar depois. Eu quero publicamente elogiar, no gabinete, nós já tínhamos começado a discutir, Daniel, o vídeo que você fez e postou hoje ou ontem? Não sei. O vídeo na saída do Cafubá. Foi ontem? Sexta-feira. Sexta-feira. É um vídeo que o Daniel mostra com um drone, inclusive, a gente teve inclusive uma filmagem, dizendo que aquele corredor, que segundo o Oeste também, vira um centro cheio de edifícios. Então, nós vamos, com o tempo necessário para informar a população, nós vamos fazer, Daniel, Túlio, Paulo Velasco, tantos vídeos quanto forem necessários, para que a população possa entender, em cada lugar onde ela mora, o impacto de uma eventual e radical aplicação dessa lei de uso e ocupação do solo na cidade. Essa lei atende o mercado imobiliário, onde a menor dúvida, a justificativa dada pelo Barante I, para o atensamento da pedreira, que vai de quase na saída do túnel, o Charitas Cafubá, e vai ter a entrada onde tem o estacionamento manual, por trás do Clube Naval, é para viabilizar economicamente o catamarã. Que tal diminuir a passagem de 21 para uma tarifa minimamente decente? Não é mais fácil viabilizar o catamarã? Agora, vocês sabem de quem é aquilo? Capital 1. Capital 1, que é uma empresa que tem multas na prefeitura até hoje não cobradas e que agora querem dar solução para as multas ambientais feitas no Morro da Viração, com o Hotel Palorando. Estão querendo fazer uma compensação, dando a ela o direito de construir vários e vários andares atrás do Clube Naval. Nós vamos combater isso. Esta lei foi feita nos escritórios da prefeitura, isso é política, e foi definida para os empresários porque eles querem mais território para construir. E para que nós possamos ter uma discussão com calma, é necessário que nós tenhamos uma longa jornada que não vai terminar na última audiência prevista pelo Atratido na Câmara, a menos que a maioria da Câmara passe por cima da minoria, porque elas são minoria da Câmara, e implemente essa lei. E eu espero que a gente, a luz das contradições, não tenhamos que gastar energia para, além de discutir a técnica, ter que judicializar uma discussão dessa natureza em função das enormes contradições que eu espero consertar.